Norberto Caroni já fez pão, já fez massa, já fez tudo, agora vai fazer uma coisa diferente. Vamos. Seja muito bem-vindo. Muito obrigada. Obrigada por ter vindo. Obrigado a vocês. Apesar dos percalços. Tudo certo, graças a Deus. Aliás, vamos agradecer as pessoas que ajudaram, permitiram que o Norberto chegasse aqui hoje. Muito obrigada a todo mundo, porque teve um... Eles sabem quem são. Ele teve, né? Teve um rolê todo, mas no final deu certo. Deu certo, graças a Deus. É um prato, agora falando sério, é um prato que é quentinho e leve, tem sustância e é saudável, tudo ao mesmo tempo. Saudável e versátil. Lembra? Eu sempre bato nessa tecla de a gente fazer uma comida versátil, porque a gente sabe que cozinhar todo dia, chega uma hora que você não tem mais opção. É, satura. Então esse tipo de prato você pode alterar o recheio da abobrinha, você pode usar a berinjela no lugar da abobrinha, você pode usar outro molho. Esse molho, por exemplo, você pode usar para fazer um nhoque, uma lasanha, um canelone, ou seja... Pode ser prato principal ou uma entrada? Pode ser prato principal ou uma entradinha. Então, bora lá. Então, assim, versátil e rápido. Em voltine de abobrinha ao molho de tomate especial, chefe Norberto Caroni. Para abobrinha, você vai precisar de três abobrinhas em fatias finas, cortadas pelo comprimento. Uma colher de sopa de azeite e uma pitada de sal. 200 gramas de queijo e 150 gramas de bacon frito em cubinhos. Apenas isso. O molho é feito com 400 ml de creme de leite, 100 gramas de gorgonzola e 400 ml de molho de tomate. É especial mesmo, hein? É. Bem especial. Bem gostoso. Bora lá, meu amigo? Bora. Então, Rei, para a gente começar, a gente vai dando aquela gratinada na abobrinha. Vou pedir para você mostrar, por favor, o tamanho da abobrinha. Tá. Por favor. É a abobrinha italiana cortada pelo comprimento no mandolim. Ah, no mandolim. Tá? Se for a mão, tem que ser bem fininho. Tem que tomar cuidado para não se cortar. Ou no ralador. Ou no ralador. O ralador também tem o problema de a gente se cortar, né? Porque ele é regular. Então, no mandolim ou naquele descascador de legumes. Sim. Dá certo. Ah, o descascador de legumes. Ótimo também. Ótima opção. Esse caso desse prato, se a pessoa não quiser gratinar, passar um pouquinho de abobrinha na frigideira, ela pode levar ela crua no forno, só que aumenta um pouquinho o tempo de forno, tá? E se for berinjela, a mesma coisa. Mesma coisa. Tá bom. Ah, então a gente vai colocar aqui, ó. Vamos então. Ai, tô saudável, abobrinha, né? Bem gostoso. Digestão fácil. Ó, vou colocar aqui umas quatro. Acho que quatro não vai caber. Vamos fazer umas três. E é jogo rápido. Ela vai entrar em contato com a gordura, com o azeite, vai dar uma amolecida, que a gente precisa dela molinha pra gente poder enrolar. E tá ótimo. Se for aquela frigideira que tem ondinhas, só dá aquela marcação das... Ai, fica bonitinho. Fica bonitinho. Então, é bem rapidinho mesmo. Não é algo que a gente vai demorar, não. Porque vai pro forno? Ela vai pro forno depois. Ainda tem a quentura do molho, né? O molho, inclusive, enquanto a gente vai fazendo isso, gratinando a abobrinha, a gente já pode dar sequência no nosso molho. Então, a gente vai fazer o seguinte, hiper fácil. Por favor, Sandrinha. Por favor. A abobrinha já tá começando a... Já. Então, a gente vai pegar o nosso creme de leite, verter ele aqui na nossa panelinha. Deixa eu virar aqui pro pessoal enxergar bonitinho. E nós vamos deixar ele esquentar um pouquinho. Por que esquentar um pouquinho? Pra ele poder dissolver o nosso gorgonzola. Ai, a abobrinha assim, ó, com sal, já é gostoso. Vou colocar um pouquinho de sal. Não é uma delícia? Eu falo, abobrinha, a gente dá a ideia do prato. A gente traz o prato montado, mas... Dentro dessa montagem, você tem a ideia de poder usar ele como tirar, né? Desmontar o prato, usar elementos individuais. Um pouquinho de sal só pra... Quem foi vegetariano não põe o bacon? Exato. O recheio você pode fazer, por exemplo, aqui eu tô trazendo a mussarela com bacon. Você pode fazer com ricota. Queijo branco. A ricotinha temporada, o queijo branco, presunto e queijo, meia cura. Então, o recheio fica a critério do freguês. E a mesma coisa. Abriu a geladeira. Poxa, tem algumas coisinhas em casa. Eu acho que combina. Manda a brasa. Manda a barça. Aqui, ó. Nossa abobrinha já tá molinha. Eu não quero ela dissolver, porque fica difícil a gente enrolar. Essa já deu? Já. Deixa eu colocar ela aqui. Rapidinho mesmo. Rapidinho. Eu não quero ela tostada, porque ela vai ficar um pouquinho no forno. Vamos dar um beijo pro seu tio? Melhoras. Meu tio Sérgio. Beijo. E até a próxima. Até a próxima, se Deus quiser. Meu parceiro. É meu tio e irmão, né? Aí tá só o creme de leite? Só o creme de leite, rei. Não precisa levantar a fervura. Tá ele... Só aquecer um pouco. Dando uma esquentadinha a ponto dele poder dissolver o gorgonzola. Já tá legal. Tá excelente. E é rápido. Também tá usando o gorgonzola por... O que que é isso? Tô usando o gorgonzola por conta desse molho. Esse molho é um molho bem tradicional em cantinas italianas. Então, é o molho que leva o creme de leite, o gorgonzola. E aí o molho vermelho vai por cima. Tem uma família que faz esse molho. Aquela família. É nossa inspiração. Às vezes as pessoas não conhecem, né? Não é que às vezes não conhecem. Muita gente às vezes vai até na cantina, mas não troca. Então, assim, eu sou um... Ah, eu gosto muito do molho branco. Então, dificilmente você vai pedir um outro prato. Então, eu sempre brinco. Eu sempre peço diferente. Eu falo pras pessoas, arrisquem, porque assim, a gente nunca vai saber o que é gostoso de... Eu sou das que gostam de cada hora pedir uma coisa. Então, você vai num lugar e você fala assim, ah, mas o time que tá ganhando não mexe. Então, mas você não vai conhecer. É, mas não é time, é comida, né? É comida e cada hora é um paladar. Você poder falar que não gosta, que você não curtiu. É, e às vezes o cozinheiro tem umas sacadas tão boas, né? O chefe tem umas combinações tão diferentes. E essa aqui já tá nojento também. Vamos desligar ela aqui. Deixa ela aqui dando uma esfriadinha. O nosso creme de leite já tá quentinho, ó. Deixa eu mostrar aqui que ele tá começando a fazer bolinhas. Sim, deu pra ver direitinho, Roberto? Deu pra ver? A gente coloca o nosso gorgonzola. A gorgonzola, Rei, eu tô colocando aqui, é... 100 gramas, tá? Fica a critério também de quem tá em casa. Eu gosto do sabor do gorgonzola. Eu gosto dele um pouquinho mais forte. Coloca um pouquinho mais. Gosto menos. Põe menos. Diminui um pouquinho. Quero fazer um creme de queijos, né? Não quero usar só um queijo. Fica à vontade. É que esse molho que você tá fazendo... Esse aqui é específico, pra isso. Já uma receita consagrada. Eu não sabia, Norberto. Que esse molho era... Fazia assim e que era consagrado e tal. É um molho bem gostoso, assim. É diferente, né? Porque assim, você fala assim, eu tenho um molho vermelho em casa. Às vezes, já usou o molho vermelho na semana. Aí, vai repetir o molho? Aí sempre... Então, é uma versatilidade. Às vezes tem um creme de leite em casa, tem um queijinho. Muda um pouco. Exato. E esse molho vermelho que você tá usando é o seu? É o meu. Ah, que gostoso. Ah, bom você ter tocado no assunto. Esse tipo de preparo, rei, por que é legal a gente usar o molho caseiro? Por conta da combinação do sabor. Quando você usa um molho industrializado, ele já vem corrigido com sal, com açúcar, com especiarias, enfim, depende da marca. Então, acho que interfere muito no sabor do que você tá fazendo. Então, você faz o seu molhinho de tomate, o mais neutro possível, só com um pouquinho de sal, corrige ele, acabou. Então, por isso que a gente opta sempre por pedir pra que, se puder usar o molho caseiro, não sabe fazer o molho, tem dúvida? Pode mandar mensagem lá pra mim, ó. Que bomzinho. Gente, e graças a Deus, viu, tem muita gente fazendo pão, muita gente fazendo as receitas. É, que legal. Ah, fiquei muito feliz. Ó, dissolveu já o nosso gorgonzola. Tem umas coisas diferentes na mesa. Tem. Dissolveu o nosso gorgonzola. Não tem mais pedaço. Tá. Tem só as, né, os... E agora a gente pega o nosso molhinho vermelho. E... Sabor e a cremosidade. Ai, a mistura vai ser linda. Sandrinha, por favor. Oi, Sandrinha. Boa tarde, Sandrinha. Sentimos sua falta sexta-feira. Ah, eu também senti muito tempo. Deu tudo certo? Tudo certo. Então tá bom. Imagina. Claro. E a gente vai agora incorporar. Prioridades são prioridades. E ele vai virar um pouquinho só, Sandrinha. Obrigado. Ai, tá lindo. Olha que lindo. Ele vai ficar um molho rosê. Sim. Mas com aquele pantezinho de sabor do gorgonzola. E do tomate. Do tomate. Nossa, um espaguetinho com isso vai ficar uma delícia, hein? Por isso que eu falei. Na lasanha. A gente traz uma receita montada, mas que a gente consegue desmembrar. Então esse molho, um nhoque, uma lasanha, já vai enchendo a boca, né? Já. É bom fazer a mais pra sobrar, né? Porque aí você usa numa outra culinária depois. Sim, sim. E rende, viu? É. Olha, ele já tá pronto. É só o tempo da gente derreter o gorgonzola, dissolver ele dentro do creme de leite. Incluir o nosso molho vermelho. Aham. E tá pronto. Tá pronto. Ele não fica o molho espesso, ele fica o molho mais... É assim mesmo. Mais fluido. Depois ele vai engrossar um pouquinho lá no forno. Tá. Eu vou diminuir ele só um pouquinho aqui, mas deixar ele quentinho. Uhum. Por favor, Sandrinha. Tá, deixa aqui. Agora a gente vai pegar a nossa... A gente vai pegar a nossa... Deixa você montar aqui. Isso. Então, a gente vai montar as nossas abobrinhas. Espera ela esfriar pra fazer esse processo? Não precisa esfriar muito, não. Porque como ela vai pro forno... Beleza. Só de um... Trazer ela muito quente pra você não se queimar. Uhum. Aí a gente aproveita. Aqui, ó. E a gente já faz... Delicado, né? Parece uma fita. Parece uma fitinha. E agora a gente coloca um pouquinho de mussarela por cima. E o bacon. O bacon, ele vai trazer aquela crocância, aquele... Lembra que a gente comentou? Lembro. Da diversidade de textura na boca. É o que o bacon vai trazer. Então, a gente monta como se estivesse montando... Dá pra fazer uma lasanha, inclusive, com abobrinha também, viu? Eu adoro. A gente montou uma ali. Ah, é? Na mesa. Uma lasanha ali. Olha que bonitinha. Individualzinha? Individualzinha. Sem massa? Só abobrinha? Só abobrinha. Ah. Abobrinha e molho, abobrinha e molho e queijo, né? Sim. Deixa ela dar uma passadinha assim. Pra diminuir o tempo de forno? Delícia. Ó. Vamos tirar a gente agora. Agora vai rolar. Deixa eu começar enrolando essa abobrinha aqui, ó. Ó. Deixa eu mostrar aqui que eu tô apanhando aqui, tá? É, faz uma e depois... Deixa eu fazer aqui pra vocês, aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Tá. Ah lá, ó. Ó, Norberto. Ó na TV. Tá dando pra ver. Vamos lá. Tá dando pra ver direitinho. Deixa eu ir enrolando. Não é muito apertado, mas também não é frouxo. Não, não é frouxo. Nossa, fica muito bonito. Sabe o que que me lembrou? As pessoas falam assim pra mim, olha, eu comia quando pequeno e eu nunca tive oportunidade de fazer pro meu filho. Ó. E fez. Então... Que legal. Eu acho que esse tipo de receitinha aqui, ela é simples, mas ela traz, ela traz memória. Porque quem nunca comeu uma abobrinha recheada, que não seja desse, né, nesse estilo, mas mesmo ela em fita... Eu vou dar na boca pra mim, por favor. Obrigado, meu amor. Mas a culinária é muito mais do que o sabor que a gente sente na boca, né? É uma experiência bem complexa. Sim. Obrigado, meu amor. Fez. Aí, enrola quantos quiserem. Enrola quantos quiserem. A gente vai pegar o nosso molhinho. Esse molho tá dando vontade de comer puro. Com a colherzinha, né? Com a colherzinha. Eu tô sabendo seus gostos já. Ai. Ó. Capriço. Aqui dá um. E agora a gente pega a nossa abobrinha. Deixa eu virar a mão aqui. E nós vamos... E nós vamos colocando ela... Nada aqui vai ser perdido, viu? Nada. Tudo que sobrou aqui, a gente vai colocar no molho. Aí com tomate seco também vai ficar gostoso? Muito. Coloca com o fechamento pra baixo. Você não precisa usar palito, não precisa usar nenhum desses artifícios. Tudo que sobrou vai pra onde? Pro molho. Vai pro molho. Sem miséria. Quanto tempo de forno, Norberto? Só até gratinar o parmesão que vai por cima. Dá uns 15 minutinhos de forno, 15 a 20 minutinhos. Depende da potência do forno. Se é elétrico ou a gás. Mas em torno de uns 15, 20 minutinhos. Gratinou. Serviu. Serviu. Esfriou, esquenta e serve de novo. Sim. Ó, tem uns aqui, tá? Quero só ver, quero só ver ela, ele sobrar, né? Então, não sobra, né? Porque ele é levezinho, gostoso, você vai comendo? Vai comendo, vai batendo papo. E como é leve, como você diz, né? Vai comendo, vai puxando o pãozinho aqui no molho. Prontinho. Agora, a gente vai comendo mais uma camadinha. Tá tão bonitinho, Norberto? Tomatinho e cereja, só pra gente dar aquela... É saudável, né? Muito. Ah, mas o bacon... Tira o bacon. É mais saudável ainda. Parmesão nunca é de menos. Ainda mais pra quem gosta dele gratinado, né? Prontinho, rei. Forno. Forno. Então, 15 minutos, já deixei ele altinho. 180 graus. Tá. 15 minutinhos. Beleza. Sandrinha, por favor. Temos um pra tirar. Temos um pra tirar. Eu já olhei. Vou dar a limpa a tirinha. O que você quer tirar? Vou tirar. Deixa eu tirar. Não aguenta, não é isso? Ah, mas ele fez uma grande. Ai, que gostoso. Olha que delícia. Como fica bonito, né? Fica super. Ai, flores rosas. Tudo rosas hoje. Nossa, cheiroso. Ela chega a derreter. Eu tô vendo. Mas fica firminha, ela. Não, não... Ó, tem um garfinho aqui, caso queira. Pode pegar. Eita, bonito. Nossa. Tá lindo. Quer partir no meio ou não? Parte na mesa. Parte na mesa. Parte na mesa. Gente, olha que lindo. Olha que gostoso. Se tiver molhinho quente, quiser colocar mais molho, pra dar mais... Aí é livre. A partir daqui é livre. A partir daqui é... É livre. Meu querido, parabéns. Obrigada. Nos encontramos à mesa. E você fez a lasanha pequenininha, que tá uma graça, usando a mesma berinjelinha, né? Sim. Oh, meu Deus, a mesma abobrinha. A abobrinha. Nos encontramos à mesa. Até daqui a pouquinho. Até. Quem é chique, vai pra Paris. Meu Deus, minha filha. Pra Paris. Aliás, tem tanta gente que a gente conhece que tá em Paris, né? Nossa, tá bom. Tem passagem barata pra Paris? Não, eles têm dinheiro mesmo. Tem dinheiro. Não sei se essa semana, na outra, a turma costuma ir pra Paris. Vida do Norte, né? Na semana que vem. Na semana que vem, né? Gente, que mesa linda. Tudo cor de rosinha. Sandrinha, olha o detalhe do guardanapo com o jogo americano, com o desenho do Prá. Isso aumenta a nossa responsabilidade, gente. Não é? Olha isso. Nossa senhora. Parabéns, lindo. Tá lindo esse prato. Todo. Tá gratinadinho, gostoso. Eu vou junto com vocês, pra gente ter a mesma percepção. Esse é o prato de Paris. Desce, lindo. É, Laio. Maravilhoso. Esse é aquele que você fez? Bota Paris nisso. Nossa, eu adoro gorgonzola. Eu também. Queijo que me atrai muito. Pode aumentar um pouquinho a quantidade. Quer passar o pãozinho ou não é falta de educação? Quero. Não é falta de educação? Pode passar. Não é falta de educação. Obrigada. Esse molho, a abobrinha crocantezinha, nas bordinhas e dentro, toda derretidinha com queijo. Uma delícia. Uma delícia. Extremamente saboroso. E quando é muito saboroso, mas muito saboroso, o que a gente faz? Mais um pedaço. Mais um pedaço. Delícia. Comigo, chefe. Nossa, maravilhoso. Maravilhoso. Tão simples. Maravilhoso. Gente, desculpa. Instagram do Norberto Carone, que arrasa na panificação, diga-se de passagem, é Norberto Carone Castro Júnior. Só que tem underline separando cada nome. Então é Norberto, underline, Carone, underline, Castro, underline, Júnior. Qual o nome do pai do Norberto? Não, não, você não vai, não. Você não acredita que eu estava pensando isso. Qual o nome do pai do Norberto? É Norberto. É, acertei. Ô, tia Davidente, hoje. Você gira, você está demais. Você pensou, eu falei. Juro por Deus, eu ia brincar. Como é que é, Osimar? Ele falou ou perdeu? Se ele perguntar, o que é a mesma pergunta? Ah, como que eu acertei? Ué, porque era Norberto, eu juro. A ele, se ele perguntasse, eu não entendi, eu me enrolei todo. Norberto, isso você não faz para fora? Me perdi tudo. Ou faz? Se pedir eu faço. Faz. Olha. Uma travessinha, assim, como você fez? Faz, a gente faz um refratáriozinho. Faz o que mais? Faz pão? Pão, os molhos. Pizza. Pizza. Nossa, esse molho, tá? Entra no Instagram e pede. Entra no Instagram. Aqui é a lasanha, ó. Conversa comigo lá. Ah, isso é uma lasanha? Sem glúten e sem nada, gente. É, a versatilidade do prato. Não tem massa, é só uma abobrinha e esse molho, realmente é especial. Nossa, olha. Vocês comeram com o pãozinho? Ah, eu comi, quer essa ali num pedacinho? Cordon Bleu, aplaude. Eu peguei. Nossa, tá muito bom, né, Lion? Ó, eu tô comendo assim, ó. Eu vou ter que sair daqui a pouco. Nossa, eu tô quase pegando uma colher. Né? Tamo fazendo em colo. Tô com vontade. Esse molho com uma colherinha, você vai comendo? Não é? Gente, tá muito gostoso. Pra quem não conhecia, facinho de fazer. Quer fazer ainda hoje em casa, não tem um item ou outro, faz um molhinho vermelho. Fica ótimo. Não tem abobrinha, vai na berinjela. Não tem o recheio, venta. Vem, tá. Você fez aqui já, nossa, o ovo que fez o maior sucesso, semana, não foi semana passada ou retrasada? Não me lembro mais. Fez o ovo. Fez um pão. Foi o pãozinho. Nossa. Que também ficou, foi... Ficou gostoso. Maravilha. Ficou gostoso, pelo menos pelo feedback que a gente teve. Muita gente fazendo em casa, muita gente voltando a se arriscar na cozinha, na panificação. Então eu fico muito feliz com o feedback que a gente vai receber. Esse é o intuito, esse é o intuito, né? Dá uma emoção, né? Quando alguém faz o... É gostoso. O do ovo, até como eu tava conversando com a Regina. Uma receita tão simples, uma receita de família. E muita gente já teve o contato com a receita, mas nunca mais comeu. Então muita gente falou assim, nossa, me lembrou minha mãe, minha avó, minha tia. Putz, eu comia muito quando eu era pequeno. Mas nunca mais tive contato, nunca mais eu fiz. E muita gente mandando as fotinhos no Instagram. É, isso é muito legal. Com o prato. Então assim, isso é gostoso, né? O que a gente tava conversando justamente disso. As pessoas voltarem pra cozinha, ter esse contato com a cozinha. Hoje tá muito fácil, entre aspas, né? Você liga, você pede, você compra, tá tudo pronto. E você sentar lá e pegar coisas antigas ou coisas mais simples, ir fazendo, é prazeroso. Muito gostoso, né? E isso é resgatar a memória, né? Você fala, ai, eu comia, perdeu. Em algum lugar você perdeu, aí você resgata, faz, faz pro filho. A moça falou que comia muito e nunca tinha feito pro filho. Aí faz pro filho. Bom, né? Então assim, é isso aí. Hum, 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 hum. Qual o pão que vocês passaram? Eu vou passar porque eu fiquei com vontade. Acho que tem o italiano. Tem o italiano, mas acho que esse aqui é esse. E tem o de parmesão. Ai, olha que delícia. Esse aí, ó. Muito bom. Ai, mas sujei tudo bom. Sujei a mão. Sujei a mão toda. Pode ganhar o... Pronto, ó, faz assim. Leão, você vai embora ou você fica? Eu vou embora hoje. Volto à noite. Temos um compromisso à noite. Serão. Beijo. Isso é uma delícia. Já. Passar um pãozinho assim é uma delícia. Nossa Senhora. Aqui em alguns restaurantes, assim, em algumas famílias, não pode. Ah, não pode. Mas nas outras podem. Aqui é daqui a nossa família pode. Isso aqui da da Gretchen pode. Vai virar isso. Mas isso vai virar isso. Então vai com Deus até mais tarde que a gente tem gravação hoje. Beijo. Tchau, lindo. Vai com Deus, meu querido. Até breve. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto